É pra tocar nos paredões, nos baile em qualquer lugar Esse novo hit que eu vou lhe apresentar É pra tocar nos paredões, nos baile em qualquer lugar Esse novo hit que eu vou lhe apresentar Mão no joelho e o bundão vai no chão Mão no joelho e o bundão vai no chão Pop descendo, travando, subindo e destravando É bundão pra lá, é bundão pra cá Com a mão no joelho e o bundão vai no chão É bundão pra lá, é bundão pra cá Com a mão no joelho e o bundão vai no chão Descendo, travando, subindo e destravando Descendo, travando, subindo e destravando Até a Juliana e o bonde vai dançar E no Tik Tok, ela vai postar E no Tik Tok, ela vai postar E no Tik Tok, ela vai postar Mão no joelho e o bundão vai no chão Mão no joelho e o bundão vai no chão Pop descendo, travando, subindo e destravando 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 É voida eco no piseiro E DJ Jota no comando É pra tocar nos paredões, nos baile em qualquer lugar Esse novo hit que eu vou lhe apresentar É pra tocar nos paredões, nos baile em qualquer lugar Esse novo hit que eu vou lhe apresentar Mão no joelho e o bundão vai no chão Mão no joelho e o bundão vai no chão Pop descendo, travando, subindo e destravando É bundão pra lá, é bundão pra cá Com a mão no joelho e o bundão vai no chão É bundão pra lá, é bundão pra cá Com a mão no joelho e o bundão vai no chão Descendo, travando, subindo e destravando 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 Até a Juliana e o bonde vai dançar E no Tik Tok, ela vai postar E no Tik Tok, ela vai postar Até a Juliana e o bonde vai dançar E no Tik Tok, ela vai postar Mão no joelho e o bundão vai no chão Mão no joelho e o bundão vai no chão Descendo, travando, subindo e destravando Descendo, clavando, subindo e destlavando Descendo, clavando, subindo e destlavando Descendo, clavando, subindo e destlavando Papu, papu, papu Papu, papu, papu